Pelo número de vezes que já falei aqui no canal de animações, já devem ter percebido o quanto eu adoro este género. E para aqueles que são como o meu, hoje damos a conhecer as animações mais esperadas de 2018. Conheçam hoje, no Sembiet, as animações mais esperadas de 2018. Antes de passarmos ao conteúdo principal do vídeo, queria só avisar que este vídeo é apoiado pela Cambada de Críticos, um blog onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes. Para mais informações, links estão todos na descrição. Iniciamos então a nossa lista com Os Incríveis 2, a sequência do clássico lançado pela Pixar em 2004. The Incredibles 2, os super-heróis. Tu tens poderes! Boa, bebê! O filme será uma continuação direta do primeiro. E os acontecimentos do mesmo serão os momentos seguintes após o término do primeiro filme. Já agora, caso queiram uma teoria sobre este segundo filme, digam aí embaixo nos comentários. Ainda falando de continuações, temos a animação Hotel Transylvânia 3 e que contaria uma nova aventura dos personagens que já todos conhecemos. Eu disse que podias ficar comigo se te portasses bem. Senhor, a família Ossada está a chegar para o check-in. Sim, fantástico. Estava mesmo à espera. Oh não! Senta! Nela teremos o Drácula e os seus amigos a aventurarem-se numa viagem por um cruzeiro junto de outros monstros. A Warner também vai lançar uma animação bastante curiosa. E o nome dela será O Pé Pequeno. Um monstro mítico, saído diretamente dos vossos piores pesadelos. Com olhos ferozes, uma cara medonha e pés que são surpreendentemente e estranhamente... E ela contará a história do famoso Pé Grande, que está convencido que existe uma criatura lendária conhecida como o Pé Pequeno. E para quem se pergunta quem é esse Pé Pequeno, a resposta é nós próprios, humanos. Outro filme que eu aguardo pela sua estreia é sem dúvida O Grinch, uma nova adaptação de uma história já muito conhecida, muito por causa da live action lançada nos anos 2000. No que toca à história também sabemos muito pouco, mas vem com a promessa de mostrar um pouco mais da origem do Grinch. Para terminar a nossa lista, temos uma animação chamada O Homem-Aranha no Aranha Verso. E ela irá abordar a história de um dos universos alternativos do Homem-Aranha. Já agora, para curiosidade, diferente das histórias que já foram adaptadas para o cinema e para a televisão, nesta não seguiremos a vida do famoso Peter Parker, mas sim a de um rapaz chamado Miles Morales. Este foi o final do nosso vídeo e como poderão ver, este ano temos um ano com animações bastante interessantes. No entanto, ao contrário dos últimos anos, podemos ver uma pequena redução na quantidade de animações, dando o exemplo da DreamWorks, que este ano ainda não revelou nenhum projeto para 2018. Não se esqueçam de deixar o vosso forte like e de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. E não se esqueçam também de passar pelo blog Cambada de Críticos, o lugar ideal para descobrir se vale no pena e ver aquele filme ao cinema. Tchau!